Rodrigo Goulart, nosso vereador, o vereador do nosso setor, para nos contar definitivamente com todos esses acontecimentos, dessa elevação da pandemia por conta da Omicron. A gente ainda tem uma, visualiza aí uma luz positiva, quem sabe, de uma queda dos casos, a hora que atingiu o pico para a normalização do setor, não é? Exatamente, Cacá. Mais uma vez aqui, cumprimentar todos que te assistem, acompanham, e você fazendo esse importante, fundamental trabalho de divulgação do setor. Mas, bem que você falou, 2022 é um ano novo, mas que nós estamos com uma grande expectativa, expectativa positiva, como já afindamos aí 2021, mas mesmo agora com esse aumento de casos da Omicron, a gente tem visto que ela não se torna com grande mortalidade ou com ocupação de leitos de UTI, então a gente tem visto aí que aumenta o número de casos, mas que com certeza o setor está preparado para continuar, mesmo com a Omicron, e já nos próximos dias, buscando aí, esperando uma diminuição desses casos, que foi um efeito, infelizmente, das festividades de fim de ano. Então é isso que a gente aguarda aí, que 2022 seja de um grande número de feiras, muitos negócios para todo o nosso setor. Espero que você venha a dar sempre boas notícias. Com certeza, sempre otimista e com a perspectiva lá na frente. Obrigado, Rodrigo, e a gente continua. Até já.